Vamos agora para o Rio de Janeiro. A definição sobre possíveis reajustes dos combustíveis ficou para a próxima semana. Rodrigo Viga chegando com uns detalhes para a gente. Oi Viga, boa noite para você. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, falou hoje sobre vários assuntos. O que ele falou de mais importante? Boa noite para você, Lívia. Daniel, 20 espectador internauta da Jovem Pão. Um assunto que mexe com o seu, com o meu, com o nosso bolso, que é o preço dos combustíveis. Alguém ainda tem dúvida, viu, Lívia? Mas depois do que eu ouvi essa semana, junto às minhas fontes, e principalmente o que disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nesta sexta-feira, a gente pode dizer que na próxima semana nós teremos redução nos preços dos combustíveis. Isso com S no plural. A gente não sabe ainda quais combustíveis vão ser reduzidos pela Petrobras a partir da semana que vem, mas os sinais ficaram bem claros, bem evidentes nesta sexta-feira. Primeiro, numa entrevista de Jean Paul Prates a analistas e depois numa entrevista virtual para jornalistas para falar do desempenho da empresa no primeiro trimestre desse ano de 2023. A brecha, a margem, a janela, como se diz popularmente, a gordura para queimar, a gordura para cortar em relação aos principais combustíveis. Estou falando de diesel e de gasolina. E de quebra, pode sobrar também um corte e uma redução no preço de LP, que é o gás de cozinha, que é muito usado no Brasil afora. Segundo, a associação que representa os importadores de derivados de petróleo, a Abicom, hoje, o preço do diesel vendido pela Petrobras está a 28 centavos mais caro do que os preços internacionais. Uma diferença de 9% a mais aqui do que lá fora. E no caso da gasolina, esse gap, esse átomo, é ainda maior, de 14%. O litro da gasolina aqui é 39 centavos mais caro do que lá fora. Ou seja, a margem, sim, a gordura, a oportunidade para a Petrobras cortar os preços desses dois combustíveis. E, repito, também do GLP, na semana que vem, devemos ficar sempre em alerta, ficar atentos. E, depois do que disse hoje o Jean Paul Pratt, nessa coletiva virtual, se alguém ainda tem dúvida, eu nunca tive, agora não tenho nem uma vírgula de dúvida. Vamos ouvi-la aqui na Jovem Pan, viu? Nós não precisamos voltar ao tempo onde não houve nenhum reajuste no ano inteiro. Em 2006 aconteceu isso, em 2007 aconteceu isso. E nós também não precisamos viver dentro da maratona de 118 reajustes, isso para um combustível apenas, em 2017, que levou, inclusive, a uma crise enorme. Existe chance de haver reajuste? Sim, há uma chance que, ao tratar desse assunto na semana que vem, a gente faça uma avaliação em alguns combustíveis. Ele disse que não quer dar spoiler. Para quem não sabe o que é spoiler, né? É não adiantar uma notícia que vai ser dada na semana que vem. O cenário tem sido muito favorável. O Brent hoje fechou na casa dos 70 dólares, mais uma vez. Como eu disse, tem essa gordura. Então, existe a possibilidade de redução dos preços dos combustíveis. Eu diria que é quase líquido e certo a partir da semana que vem. Falou sobre vários outros temas também. A Petrobras quer ampliar sua capacidade de refino em mais 500 mil barris ao dia, com intervenções em projetos já existentes, ou seja, ampliando a capacidade daquilo que existe. Não é criar uma nova refinaria ou construir uma nova refinaria. Nessas entrevistas para analistas e também para jornalistas, a cúpula da Petrobras falou mais uma vez na possibilidade, na necessidade de descarbonização rumo à transição energética, além de favorecer, fomentar e estimular o chamado conteúdo nacional. Lembrando que o resultado da Petrobras no primeiro trimestre foi de um lucro líquido de mais de 38 bilhões reais, 38,2 bilhões, acima do que previu o mercado, porém 14,5% aproximadamente, abaixo daquilo que foi observado no mesmo período do ano passado. Mas o Brent, no ano passado, salvo engano, estava na casa dos 116 dólares. Agora, nesse primeiro trimestre, pouco acima dos 80 dólares, e os resultados da Petrobras são muito ao sabor da cotação da manhã do petróleo, viu, Lívia? Exatamente. E, inclusive, sobre essa possibilidade de uma nova política de preços a ser executada pela estatal e até esse tão aguardado, né, Vigar, anúncio sobre aumento de preços de combustíveis, a gente fala mais sobre isso ainda nessa edição como entrevistado. Pode falar, Vigar. A tal nova política, na verdade, é mais do mesmo. Por que ele está dizendo que é uma nova política? Porque, até então, se adotava a política de paridade internacional. Aquela formulazinha que tem o tipo Brent, tem o dólar, se aplica numa equação aqui dentro e aí vai ali para o preço da bomba. O que o Jean-Paul Prat está dizendo agora? Isso vai ser apenas uma das referências. Outras referências internas vão ser utilizadas pela empresa. E ele deixou bem claro, Petrobras não quer perder espaço para concorrentes, não quer perder vendas, não quer perder o que se chama de mercado, market share. Então, às vezes, você pode até estar com um precinho um pouco mais alto do que os preços internacionais. Mas se for um preço competitivo para ganhar mercado, assim vai continuar, assim vai ser, viu, Olivia? Falaremos mais sobre isso ao longo desta edição.